Bom dia, semente do bens. Olha eu de novo. Tem gente que gosta do meu bom dia, viu gente? Espero que vocês estejam me ouvindo claramente. Essa mensagem de hoje é para os homens, viu? Saúde para os homens. Vamos lá, vamos ver o que é que diz aqui, né? Essa saúde para os homens. Maridos, amai a vossas esposas. Imaginem, amai a vossas esposas e não a trateis com amargura. Isso quer dizer, Tiago? Isso quer dizer, irmãos? Ou sementes do bem, que para um homem ter uma saúde boa, ele primeiro tem que amar a sua esposa. É claro que você tem que se amar primeiro, é claro. Óbvio, né? E evidente. Mas só que aqui, esse alimento saudável, é um alimento espiritual, como eu disse a vocês no primeiro vídeo que eu fiz. que eu ia falar sobre saúde física, né? Através dos alimentos e a saúde espiritual. Porque não dá para viver nesse mundo somente com alimento físico. Necessitamos muito do alimento espiritual. Como é que você, Tiago, então, é uma sua esposa, já que você está falando aí da Bíblia, que está em Colossenses capítulo 3, no versículo 19, para eu não errar, é claro. Interessante, irmãos, que eu, quando volto do trabalho andando, né? Claro. E aí eu vou um para um lado, olho para o outro, olho para cima e vejo aquelas flores que nascem, até aquelas flores que nascem na rua mesmo. Eu saio catando, irmãos, ó, uma por uma. Chego em casa escondido, enrolo assim uma fita. Deixa eu mostrar a fita aqui para vocês, ó. Enrolo em uma fita dessa, pego o meu perfume, dou uma esburrifadinha. Quando ela chega, eu aí eu presentio ela. Não gastei nada. Não gastei nada, irmãos. Agora, você que tem condições de comprar um buqueiro de flores, de ter um chocolate, né? De comprar uma caixa. Aí, vai lá, irmão. Vai lá, vai lá que vai dar certo. Agora, tem mulher que só a misericórdia. Tem mulher que misericórdia, irmão. Tem mulher aí que o homem demora 50 anos para dar uma flor. Quando ele vai dar flor, é estranho, viu? A mulher acha estranha. Deve estar com alguma mulher aí fora. Nunca me dê uma flor na vida. Irmã, semente do bem. Me ajude. Me ajude a germinar. Se é uma semente do bem, germine, me aproveite. Se o homem estiver te traindo, Deus vai lhe mostrar. A mentira, ela tem perna curta, não diz o ditado. Então, irmão. Aproveite essa flor. Vá lá, namore com ele. Ele está precisando. E assim, a saúde é essa, irmãos. Sementes do bem. A saúde é essa. Pega a flor. Dá a flor à sua esposa. Dá um chocolate. Dá um bis. Nem que seja um. Não precisa ser a caixa toda, não. Para ela não ficar diabética. E eu vou ter que fazer outro vídeo falando sobre isso, né? Então... Acariceia a sua esposa. Não quando fala no termo acariciar, não é só no fato de relação sexual, não. Agora, mulher, me ajude. O barão chegou em casa, você quer falar e falar e falar e falar. Calma, deixa ele lá no cantinho dele. Espere ele falar com você que ele vai falar. E vai lhe contar alguma coisa que aconteceu no trabalho. Então, irmãos, sem mentir do bem. A saúde hoje é essa. Ama, ame a sua esposa. Sabe? Nós temos que abrir mãos de algumas coisas. Eu estou praticando isso agora. Por isso que eu estou pregando o que eu estou vivendo. Então, eu estou praticando isso agora. E você saber que você, varão de guerra, sem mente do bem, você saber que você tem uma... Como é que eu posso lhe dizer? Criatividade. Você tem uma criatividade perfeita, fenomenal. Você tem, sim. Claro que você tem. Você tem saúde. Você pode falar, amor, eu te amo. Ela vai estranhar, é claro. Irmãos, aqui para a gente. E que é estranho é, depois de 50 anos, você falar que ama a sua esposa? Misericórdia, irmãos. É estranho. É muito estranho. Mas não quer dizer, varô, sem mentir do bem, que ele está te traindo, que ele está com outra mulher, às vezes, o homem, irmão, ele não fala assim, me perdoe. Às vezes, ele é com gestos. Como é que eu posso lhe demonstrar que eu tenho uma esposa? É com gestos. Entende? Pois é, irmãos, a mensagem é essa. Eu vou fazer outro daqui a pouco, mas eu vou falar sobre a saúde física. O pessoal já está me cobrando aí, né? Sobre qual o próximo vídeo. Então, aceitem esses vídeos. E lembrando que, compartilhe esses vídeos. Compartilhe. Não além de não só se inscrever, compartilhe. Sabe aquele sininho que tem aqui embaixo? Você liga aquele sininho, porque quando eu fizer os vídeos, vai aparecer logo aí, informando. Mais um vídeo de Tiago. Isso é bom. Isso significa que você está sendo uma semente do bem. Nem todos vão gostar. É claro, né? Eu estou preparado para isso. Para os que gostam e os que não gostam. Eu agradeço também para os que não gostam. Não vou nem chamar de semente do mal. Mas eu te chamo de semente do bem. Então é aquilo. Como eu sempre digo, você é o que come e a hora que você come. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.